Eu acredito nisso, acredito que nós precisamos construir um governo de participação e colaboração. Em primeiríssimo lugar, trabalhando todos os dias. Não dá mais para ter governo que trabalha só na época da eleição. A cidade fica abandonada há quatro anos e durante três meses colocam as máquinas, colocam a patroa, constroem uma cidade para mostrar na propaganda. Eu quero ser prefeita durante quatro anos e vou trabalhar de forma participativa, com o orçamento participativo, escutando as pessoas e chamando as pessoas para governar junto comigo.